Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. As notícias falsas que circulam pelo WhatsApp chamaram a atenção do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE disse que vai marcar uma reunião com representantes do aplicativo nos próximos dias para discutir o problema, que muita gente suspeita de que pode estar influenciando as eleições. Além disso, o Tribunal lançou hoje um site e pretende criar um aplicativo para receber denúncias de fake news na internet. O Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE ainda pretende se reunir no dia 22 de outubro com representantes do WhatsApp, do Facebook e também do Google para discutir formas de combater o problema. O Conselho Consultivo sobre Internet e Eleitoral